Bom gente, boa noite, boa noite a todos Então, agora nós vamos... Vamos lá Vamos lá, Orte, vamos começar Tudo bem, gente Estamos em mais um episódio de Lendo com o Luiz Vamos partir agora para o capítulo 2 de Formação Econômica do Brasil A obra de Celso Furtado Nós vamos nos dedicar hoje ao capítulo 2 Que aqui no nosso sumário aparece como fatores de êxito da indústria agrícola Ou da empresa agrícola, perdão São os fatores de êxito da empresa agrícola Certo? Vamos ver aqui... Isso, perfeito Vamos lá Fatores de êxito da empresa agrícola Um conjunto de fatores particularmente favoráveis tornou possível o êxito dessa primeira E grande empresa colonial agrícola europeia Os portugueses já haviam Iniciado há algumas dezenas de anos A produção em escala relativamente grande nas ilhas do Atlântico De uma das especiarias mais apreciadas no mercado europeu O açúcar Essa experiência resultou ser de grande importância Pois Demais de permitir a solução dos problemas técnicos relacionados com a produção do açúcar Fomentou o desenvolvimento em Portugal da indústria de equipamentos para os engenhos açucareiros Se se tem em conta as dificuldades que se enfrentavam na época para conhecer qualquer técnica de produção E as proibições que havia para exportação de equipamentos Compreende-se facilmente que sem o relativo avanço técnico de Portugal nesse setor O êxito da empresa brasileira teria sido mais difícil ou mais remoto Bom Vamos digerir esse parágrafo Vamos degustar esse parágrafo Começa aqui Um conjunto de fatores particularmente favoráveis Tornou possível o êxito dessa primeira grande empresa colonial europeia Agrícola europeia Então Isso aí É aquela chavinha Que o professor vai abrir na aula para você De fatores de êxito da empresa colonial agrícola europeia no Brasil Vamos ver quais vão ser os fatores Que o Sals Furtado vai aventar para explicar porque a colonização deu certo no Brasil Todos eles se encaminham para um motivo comum Alguém se beneficiava Um conjunto de pessoas se beneficiava disso E esse conjunto de pessoas estava em posição de definir as políticas do império português Então é muito importante a gente entender aí Que primeiro O Sals Furtado vai falar aqui de política econômica Fatores que definem políticas econômicas E políticas econômicas são definidas por motivações Essas motivações Essas motivações vêm de setores Aí o pessoal pode falar de setores da sociedade civil Ou alguém pode falar por interesses de classe Ou alguém pode falar por setores da sociedade organizada Ou acho que eu já falei isso Mas vamos falar de novo Os setores de classe Interesses de classe O que é muito importante Porque vai ter um cara Mais ou menos aí uns cento e poucos anos Antes da formação econômica do Brasil Que vai dizer que o Estado É o comitê gestor dos interesses da burguesia Ou seja, que o governo tem essa tendência Em cada dez opções E em onze ele escolhe o lado De quem tem riqueza Dos ricos Ele governa para os ricos Bom Mas vamos lá Vamos trabalhar esses fatores Primeiro que o Sals Furtado aventa É o fato de que Poxa, os portugueses Já plantavam açúcar Nas suas colônias Então Eles já sabiam como fazer E o solo do Brasil Era propício para isso O solo do litoral brasileiro Especialmente Era propício para isso Claro que a gente não vai pedir Que no século XVI Não vamos cometer esse anacronismo De dizer que no século XVI Começou a devastação da Mata Atlântica Por causa do interesse do plantio de açúcar Mas a verdade é que Realmente a destruição Da Mata Atlântica Começa por aí Os povos originários Que estavam lá No litoral brasileiro Que haviam se expandido Para o litoral brasileiro Aliás, vocês estão percebendo Que o Sals Furtado Começa a formação econômica do Brasil Exatamente Dos portugueses Uma das críticas Até que a gente pode fazer Esse livro É que a gente pode fazer Alguma crítica ao livro É de que Ele é uma descrição Da revolução econômica do Brasil A partir De fora A partir do colonizador Do interesse do colonizador Você não vai ter aí A visão dos interesses Políticos Dos interesses comerciais Por exemplo Do grande contingente De população negra Que vive escravizada Na Europa Ou mesmo dos povos originários O parâmetro Da eficiência econômica Da parte do Sals Furtado É avaliado Até para fazer a crítica Dos portugueses Do ponto de vista Do interesse dos portugueses Isso é importante A gente Ressalvar Vamos lá Uma coisa interessante Que chama muito A atenção das pessoas Ou que chama muito A atenção do pessoal Quando leu a época O Sals Furtado É Essa coisa que eu falei Para vocês Já No Capítulo anterior E isso irá se repetir Em todos os capítulos Do Sals Furtado Utilizar Elementos De teoria econômica Para abordar Algumas questões Por exemplo Esse capítulo Dos fatores Ele é praticamente Todo Voltado Para isso Você tem o primeiro Fator de êxito Portugal Já era Uma Uma nação Um reino Especializado Na formação Do seu império Em Chegar em Outras localidades Do planeta E estabelecer Feitorias Estabelecer Estabelecer Pontos De exploração Que pontos De exploração São De Recursos De riquezas Que seriam Demandados No mercado Europeu Certo Isso é Muito parecido Com A tese Do famoso Caio Prado Júnior A tese Do sentido Da colonização Certo Mas nós Não vamos Entrar Nesse mérito Aqui Por enquanto Pelo menos Quem sabe Mais lá na frente Vamos prosseguir A significação Maior Da experiência Das ilhas Do Atlântico Foi Possivelmente No campo Comercial Tudo indica Que o açúcar Português Inicialmente Entrou nos Canais Tradicionais Controlados Pelos Comerciantes Das cidades Italianas A baixa Dos preços Que tem Lugar No último Quartel Do século XV Leva a Crer Sem embargo Que esses Canais Não se ampliaram Na medida Requerida Pela expansão Da produção Olha só Aqui o Celso Portado Novamente Levantando Uma coisa Interessante O açúcar Quando ele Entra No mercado Europeu Quando ele É trazido No mercado Europeu Com o início Do renascimento Comercial Ele é um produto Caro Aí eu vou Dividir Até com vocês Uma Brincadeira Que o meu Professor De história Econômica Geral Costumava fazer Quando mencionava Isso Todo mundo Aqui conhece Presumo Arroz doce Se não conhece Arroz doce Procure Arroz doce No seu Youtube E vá ver Como é feito O arroz doce Você precisa Passar por essa Experiência Na sua vida De comer Um arroz doce Pelo menos Porque até Vou te contar Que o arroz doce Era Uma comida De casamento De princesa No século No século No século Dez O arroz Precisaria A vida Cidade De Alexandria A canela Vocês sabem Que canela É uma especiaria Cravo É uma especiaria Leite De coco Leite Para cozinhar O arroz Difícil Né gente E creme De leite Para cozinhar O arroz Difícil Mas o Principal Vem agora O arroz Doce Era adoçado Primordialmente Com mel Nesses banquetes Porque o mel Era mais barato Que o açúcar O açúcar Era caríssimo O açúcar Ele vinha Em Canoinhas Pessoas Faziam Canoinhas Pequenas Canoinhas No enxoval Das princesas Pra você ver Como o açúcar Era um troço Caro Aí claro Portugal Começa a produzir Açúcar Nas suas colônias Bota suas colônias Pra produzir Açúcar E Aumenta a oferta De açúcar Na Europa Bom Quem controlava Essa Entrada Do açúcar Na Europa Os comerciantes Italianos Você não acha Que os portugueses Viam e vendiam Eles só traziam As mercadorias Traziam as mercadorias Das colônias A venda Dessas mercadorias Vai ser feita Por todo um pessoal Que está trabalhando Com uma rede Que está trabalhando Com a venda De mercadorias Pelo continente europeu O aumento Da oferta De açúcar Fez com que o preço Baixasse Claro Mas aí o Celso Furtado Vai falar isso aqui Mais adiante A crise De superprodução Dessa época Indica claramente Que nas áreas comerciais Estabelecidas Pelas cidades Mediterrâneas O açúcar Não podia ser absorvido Senão em escala Relativamente limitada Ou seja A não ser que o açúcar Ficasse muito barato E barato Ao ponto de Não ter Rentabilidade Desejada Você não podia Produzir muito É o problema Existente entre a escala De produção E a margem de lucro O ganho acontece Ou pela escala Ou pela Margem E No caso O ganho Da produção Açucareira O ganho Extraordinário Que era obtido Pela produção Açucareira Vinha de sua Escassez Relativa No continente europeu Sua elevada Escassez Relativa No continente europeu Então aí Se você aumenta A oferta de açúcar Como os portugueses fazem O resultado É A queda do preço E em alguns casos A queda do preço Ao nível De não se interessar Em um determinado volume De produção Ocorre Entretanto Que Uma das Decorrem As consequências Principais Da entrada Da produção Portuguesa No mercado Foi a ruptura Do monopólio Que mantinha Os venezianos Do acesso Às fontes De produção Ou seja Os portugueses Ao acessar Diretamente Os colônicos Eles já pensam Em criar O seu próprio Sistema De distribuição De venda Do açúcar Isso Tira O intermediário Da jogada O que faz Com que o preço Ou o custo Da mercadoria Diminua Melhor dizer Que o custo Da mercadoria Diminui O que aumenta O lucro De quem a vende Mantidas As demais Condições Os setteres Paribos Desde cedo A produção Portuguesa Passa a ser Encaminhada Em proporção Considerável Por Flandres Para Flandres Quando em 1496 O governo Português Sob a pressão Da baixa de preço Decidiu restringir A produção A terça parte Desta Já se encaminhava Para os portos Flamengos Então quem era O grande parceiro Dos portugueses Era o pessoal De Flandres Eram os flamengos Os flamengos Eles já estavam Meio que Numa concorrência Com os venezianos Com os genoveses E isso Terá lances Muito interessantes Entre o século XVI XVII XVIII Chamada Época Mercantilista Nome de um Um livro Muito interessante De Eli Hexer Que vale a pena ser lido A partir da metade Do século XVI A produção Portuguesa De açúcar Passa a ser Mais e mais Uma empresa Em comum Com os flamengos Inicialmente Representados Pelos interesses De Antuérpia E em seguida Pelos de Amsterdã Os flamengos Recolhiam O produto Em Lisboa Refinávamo E faziam A distribuição Por toda a Europa Particularmente O Báltico A França E a Inglaterra Ou seja Você está vendo Que os flamengos Eles vão ser Tremendamente Eficientes Na logística De distribuição Do produto Crescente Que vinha Dos portugueses Então você vê A produção Dos portugueses Crescendo Porque eles estão Usando O território Das colônias Eles estão Usando Aquele litoral Enorme Do Brasil E O pessoal De Amsterdã Os holandeses Pegam Esse açúcar E saem Veneno Na Europa Fazendo Lucro A contribuição Dos flamengos Particularmente A dos holandeses Para a grande Expansão Do mercado Do açúcar Na segunda Metade Do século XVI Constitui Um fator Fundamental Do êxito Da colonização No Brasil Então veja Você já tem O know-how Dos portugueses Aí você tem A entrada Dos flamengos E os flamengos Vão entrar Fazendo duas coisas Vão entrar Com a distribuição Eles vão entrar Com uma outra coisa Muito importante Que nós vamos ler Agora Especializados No comércio Intra-europeu Grande parte Do qual Financiavam Financiavam Perceba Os holandeses Eram nessa época O único povo Que dispunha De suficiente Organização comercial Para criar Um mercado De grandes dimensões Para um produto Praticamente novo Como era o açúcar Então Celso Furtado Está dizendo aqui Que Bom Os holandeses Financiavam Eles tinham capacidade De financiamento Da produção De açúcar E Eles também Garantiam A logística Da distribuição Já são aí Dois fatores Em um Se se tem em conta Por um lado As grandes dificuldades Encontradas Inicialmente Para colocar A pequena produção Da madeira E por outro A estupenda Expansão Subsequente Do mercado Celso Furtado Está comparando A Ilha da Madeira Com o Caribe E com o Brasil Que absorveu Com preços firmes A grande produção Brasileira Torna-se evidente A importância Da etapa Comercial Para o êxito De toda A empresa Açucareira Beleza E não somente Com sua experiência Comercial Contribuíram Os holandeses Parte Substancial Dos capitais Requeridos Pela empresa Açucareira Viera Dos países Baixos Ou seja Os caras Além de fazer A distribuição Eles Financiavam A produção Existem Indícios Abundantes De que os Capitalistas Holandeses Não se limitaram A financiar A refinação E comercialização Do produto Tudo indica Que capitais Flamengos Participaram No financiamento Das instalações Produtivas No Brasil Bem como No da importação De mão de obra Escrava A importação De mão de obra Escrava É um Dos muitos Eufemismos Que serão Empregados Neste livro Para Escravização De africanos Então É Captação De mão de obra Por favor Não vamos fazer Aqui como Não é mais Já tão recente Como em alguma época O pessoal Saiu por aí Divulgando Que A escravidão Era um Grande empreendimento Não A escravidão A escravidão É uma atividade Desumana A escravização De indivíduos E sua exploração De sua mão de obra É uma atividade Desumana Ela Ela se enquaduna Com o capitalismo Essa escravidão Moderna E Ela entra Na conta Dos grandes Crimes Do capitalismo Para você aí Que fica Falando sobre Os crimes Do socialismo Os crimes Do ano Olha Isto daqui Meu amigo Isto daqui Importação Da mão de obra Escrava É como O pessoal Que não quer Bregar com o capitalismo Chama De escravização De povos Africanos Tá Uma beleza O menos Que se pode admitir É que uma vez Demonstrada A viabilidade Da empresa E comprovada Sua alta Rentabilidade A tarefa De financiar A expansão Não haja Apresentado Maiores dificuldades Poderosos Grupos Financeiros Holandeses Interessados Como estarão Na expansão Das vendas Do produto Brasileiro Seguramente Terão Facilitados Os recursos Requeridos Para a expansão Da capacidade Produtiva Ou seja E olha Isto é importante Da gente Perceber Os holandeses Estavam praticamente Financiando Todo O rolê Toda a atividade Produtiva Isso Podia ser Muito bom Por um lado Para Os Os Colonizadores Portugueses No Brasil Que recebiam Um financiamento Para a sua Produção Mas Por outro Isso Suscita Uma questão Muito interessante Na cabeça Dos holandeses Que é Bom Eu estou financiando A produção Eu estou financiando A refinação E comercialização Do produto Eu estou financiando As instalações Produtivas E eu estou financiando A captação De mão De obra Por que Que eu preciso De Portugal Mesmo Era isso Que os holandeses Começaram A se perguntar E o resultado Vocês conhecem A história Do Brasil As invasões Francesa E holandesa Os franceses Também entraram Poderosos Grupos Financeiros Holandeses Interessados Como estavam Na expansão Das vendas Do produto Brasileiro Seguramente Terão facilitado Dos recursos Requeridos Para a expansão Da capacidade Produtiva Mas vamos lá Vamos continuar Nos fatores Do êxito Da empresa Agrícola Mas não bastavam A experiência Técnica Dos portugueses Na fase Produtiva E a capacidade Comercial E o poder Financeiro Dos holandeses Para tornar Viável A empresa Colonizadora Agrícola Das terras Do Brasil Agora Vem um pedacinho Legal No capítulo Do Céus Fortato Demais Existia O problema Da Problema Da mão De obra Eu entendo Que o Céus Fortato Queira analisar Isso de maneira Mais fria Mais seca Como um economista Como um analista Mão de obra É um problema Problema Para quem? Um cara pálido Problema Para o colonizador Português Problema Para o Rentista Holandês Não tinha Problema Para o Indígena Não tinha Problema Para o africano Lá No seu continente Vamos lá Transportá-la Na quantidade Necessária Da Europa Teria requerido Uma inversão Demasiada Aguente Grande Que provavelmente Tornaria Antieconômica Toda a Empresa Oh gente Aqui O pessoal Pode A turma A turma Da patrulha Do A turma Do Batalhão Monteiro Lobato Já encontrou Uma frase Sensacional Do Céus Furtado Para ir para cima Só que a gente tem que olhar essa frase No contexto Historiográfico em que ela está sendo escrita pelo Céus Furtado E na proposta do autor Ele não está interessado em Externar o julgamento dele sobre a escravidão Eu aposto que se a gente perguntasse para o Céus Furtado em 1959 o que ele achava da escravidão No Brasil Que ele achava da escravização de povos africanos no Brasil Ele certamente ia dizer que foi uma tragédia Foi uma 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 desumanidade Que é um dos grandes pecados de nossa formação e tal Mas ele não está Não é o foco dele aqui O foco dele aqui é observar esse contingente de mão de obra E o custo de captação dessa mão de obra Ou seja, de escravização desses povos E de transporte para a América, para o Brasil Claro que Essa história Provavelmente tornaria anti-econômica Toda a empresa Alguém aqui Vai pensar assim Eu não acredito Que O colonizador está me dizendo assim Pô Foi caro trazer você De lá da África para cá, cara Está pensando que foi barato? Só falta o cara dizer Tipo Eu trabalhei enquanto os outros dormiam Eu Tomei banho gelado Eu Sacrifiquei Muitas horas de lazer da minha vida E não tomei vários cafezinhos Porque você ainda por cima Escravo Foi Improdutivo É uma conversa que particularmente De vez em quando a gente encontra esse tipo de coisa Eu acho que a tendência Após o devido combate a esse tipo de visão A gente dá rezada no futuro Temos que observar isso em contexto E em profundidade As condições de trabalho eram tais Que somente pagando salários bem mais elevados Do que os da Europa Seria possível atrair mão de obra dessa região Pera Calma Calma Olha que interessante isso aqui O cara está dizendo para a gente O seguinte Não valia a pena Usar trabalho Livre Utilizar trabalho assalariado Por último Havia a considerar A escassez de oferta de mão de obra Que prevalecia em Portugal Claro Você está lá em Portugal Cortando Suas couves Criando seus porcos Criando suas galinhas Na sua quinta Aí vem alguém e fala para você assim Cara Seguinte Eu estou com um plano aqui Que é um algoritmo Que você vai para Para o outro lado do Atlântico Vai cortar cana o dia inteiro Você vai se ferrar Você vai cortar cana o dia inteiro Mas você vai ficar rico da noite para o dia Você acha que essa história colava? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que tem gente Que você conhece um parente Que acha que ele vai ficar rico Fugindo via governador Valadares Para ir Fazer trabalhos domésticos em Miami Eu sei Eu sei Eu sei Tá Mas você sabe também Que essa não é A grande maioria Dos trabalhadores brasileiros Não reflete o pensamento Da grande maioria dos trabalhadores brasileiros Olha que eu não provoquei vocês aí Galera dos Dekaseg Peguei no pé de vocês Um beijo Tá bom Tá bom Vamos lá Por último Havia a considerar a escassez de oferta de mão de obra Que prevalecia em Portugal Particularmente nessa etapa de magnífico florescimento Da empresa das índias orientais Ainda por cima A opção Do coluno português De Enriquecer Estava no oriente Não estava no Brasil Sem embargo Também neste caso Uma circunstância Veio facilitar enormemente A solução do problema Por essa época Agora vem A piada Os portugueses já eram senhores De um completo conhecimento Do mercado africano De escravos Ou A mão de obra Mais barata Do mercado As operações de guerra Para a captura De negros pagãos Iniciadas quase um século antes Nos tempos de Dom Henrique Haviam evoluído Num bem organizado E lucrativo escambo Que certa Que abastecia certas regiões da Europa De mão de obra escrava Aqui eu quero dizer Uma coisa bem bacana Porque algumas pessoas Perguntam Às vezes para a gente Perguntam na aula de história Perguntam na aula de formação econômica Do Brasil Como é Que um povo tão cristão Como os portugueses Como é que um povo tão cristão Como os espanhóis Como é que povos tão cristãos Como os povos europeus Eram capazes de fazer Uma coisa tão desumana Tão anticristã Como escravizar Como escravizar Outras populações Escravizar outros povos Eu sei que essa pergunta Nos últimos anos Ela rariou um pouco Porque a gente teve Um exemplo De que Gente que se declara cristã Não necessariamente Se comporta Como se cristã fosse Que o cristianismo É muito mais Uma declaração de espírito Do que uma prática Para a maior parte Das pessoas Que professam Essa Religião Tão abrangente No planeta Mas aí você precisa Diante de uma contradição Desse tipo De uma desculpa E qual era a desculpa Que os portugueses Usavam para escravizar Os negros O povo negro A famosa Guerra justa Além de fomentar As dissensões De terceirizar A captura De povos Os portugueses Consideravam Que esses povos Estavam em guerra Com eles E pelo direito Da guerra Eles poderiam Dispor dos prisioneiros Então Os inimigos Do povo português Que estava Numa guerra Numa grande cruzada Pela cristianização Do mundo Seguindo os preceitos Papais Estava na verdade Usufruindo De um espólio De um espólio De guerra Ao escravizar A população Negra Na África Os indígenas Também É um trabalho De espólio Claro Porque A tribo africana Invadida Pelos portugueses Declarou guerra Para os portugueses Vocês sabem disso Vocês viram A declaração De guerra Dos Ovinbundus E dos Quimbundus Lá em Angola Para os portugueses Falando Vamos destruir vocês Claro Vocês sabem Que esse tipo De justificativa Da guerra Para se dominar Se expoliar Roubar Literalmente Se violentar Um povo Ela é usada Até hoje Por algumas nações Hoje Hein? Ninguém Peita essas nações Pelo visto Ou essa nação Então Não vamos aqui A gente reconhece Aqui o viés Europocêntrico Deste Trechinho O viés Procolonialista Disso Não é que ele está passando Um plano Vamos repetir isso Não é que ele esteja Passando o plano O seu salso Furtado Ele só não se deu conta Vamos lá Mediante recursos Suficientes Seria possível Ampliar esse negócio E organizar a transferência Para a nova colônia Agrícola da mão de obra barata Sem a qual ela seria Economicamente Inviável Ou seja Os coitadinhos dos portugueses E dos holandeses Jamais poderiam ter Realizado essa coisa bonita Que foi o ciclo da cana-de-açúcar Sem recorrer à escravização De povos africanos Não tinha jeito Não tinha jeito E tinha que fazer Por que tinha que fazer? Porque os portugueses queriam dinheiro Poxa vida Os holandeses queriam Grana Poxa vida Com você aí Implicando com Os portugueses E com os Holandeses Cada um dos problemas referidos Técnica de produção Criação de mercado Financiamento Mão de obra Pode ser resolvido No tempo oportuno Independentemente Da existência De um plano geral Pré-estabelecido Ou seja O que o Celso Furtado Está dizendo aqui É que esses problemas Que ele se propôs Técnica de produção Know-how Criação de mercado Demanda O financiamento Da produção E a questão Da mão de obra Eles puderam ser resolvidos No tempo oportuno Independente Dos caras fazerem Um plano Ou não Então Ele não entra na questão De se existir um plano De se estabelecer as coisas Dessa maneira Ou não Aí a gente pode Botar algumas Algumas cunhas Interpretativas Não A coisa fica mais controversa A gente pode mencionar As iniciativas portuguesas De ocupação Do território brasileiro Para essa produção Primeiramente A exploração Do extrativismo No Brasil Especialmente Do pau-brasil Feito A partir das feitorias São pequenos postos Colocados ao longo Do litoral brasileiro Isso vai De 1502 A 1532 Quando São criadas Criadas através De um regimento De 1532 O sistema De capitanias Hereditárias Que divide O território brasileiro O litoral brasileiro Na linha Do tratado De Tordesilhas Os caras Não tinham GPS Eles não sabiam O tamanho Estão chutando Em Sesmarias E essas Sesmarias Teriam Terrenos Que seriam Concedidos A donatários E essas Capitanias Hereditárias Seriam Transferidas De maneira Hereditária O que já Cria De acordo Com outros Autores Por exemplo O Raimundo Faoro Aquela Confusão Existente Entre O poder Público E o poder Familiar No Brasil Essa Promiscuidade Existente Entre Relações Pessoais E familiares E relações Burocrático Administrativas Ligadas Às Políticas Públicas Que levam A certos Comportamentos Da nossa Sociedade Que a gente Bem conhece Vamos continuar O que importa Ter em conta É que houve Um conjunto De circunstâncias Favoráveis Sem o qual A empresa Não teria conhecido O E9 Êxito Que alcançou Não há dúvida Que por trás De tudo Estavam o desejo E o empenho Do governo Português De conservar A parte Que lhe cabia Das terras Da América Assim era Terra pra cacete Muito mais vezes Do que o tamanho Do território Português E os caras Precisavam ocupar Aquilo de alguma Maneira Claro que Os holandeses Os franceses Olhavam pra isso E falavam assim Poxa Mas é É muita terra Pra esses caras A gente pode chegar lá E pegar um pouco Foi o que aconteceu Das quais Não se descobre ouro No Brasil A hora que se descobre ouro No Brasil Vamos todos Pra lá Essa é uma tese Do Celso Furtado Isso envolve Uma série De implicâncias Econômicas Envolve uma série De aspectos De teoria econômica Que envolve Custos de oportunidade Que envolve Análise De decisão De investimento Em que a gente Não vai entrar No mérito Aqui Mas nós vamos mencionar Mas existem obras Muito interessantes Como a de Luiz Felipe De Alencastro O Trato dos Viventes Que aí trabalham Um pouquinho com isso E existem estudos Mais recentes Recentes Vamos dizer assim A partir dos anos 80, 90 Na historiografia Econômica do Brasil Em que isso Já é Só pesado Tá Então Vamos dar A esse Texto do Celso Furtado O benefício Da idade O benefício Da época Em que ele foi escrito Sem embargo Esse desejo Só poderia Transformar-se Em política Atuante Se encontrasse Algo concreto Em que se apoiar Quer dizer Dois séculos E nada acontece Feijoada Os caras vão Plantando açúcar Não Mas aí Era só açúcar? Claro que não Não vamos forçar A barra aqui também Tinha outras coisas Sendo produzidas No Brasil Tinha Por exemplo O pau Brasil Continua a ser extraído Até porque Era monopólio Régio Não Era monopólio Régio O rei poderia Conceder O direito De explorar aquilo Mas Ele tinha Tirar o dele Sem embargo Esse desejo Só poderia Transformar-se Em política Atuante Se encontrasse Algo concreto Em que se apoiar Caso a defesa Das novas terras Houve permanecido Por muito tempo Como uma carga Financeira Para o pequeno reino Seria de esperar Que tendesse A relaxar-se Ou seja Esse projeto Dos portugueses Essa é A hipótese Dos seus furtados Essa é a tese Desculpem Aventada Pelo seus furtados Falei assim Olha Esse trabalho De Plantio De cana de açúcar A empresa açucareira Ela é Até descobrir Ouro Mas aí o tempo Vai passando E o pessoal Está falando assim Beleza O que eu estou fazendo aqui Enquanto o pessoal Está lá Lidando com atividades Mais rentáveis No oriente O que eu estou fazendo aqui E Você tem aí Um relaxamento Que permite Abrir o espaço Para Holandeses E franceses Também Vamos Ressalvar isso O êxito Da grande empresa Agrícola Do século XVI Única na época Constituiu Portanto A razão De ser Da continuidade Da presença Dos portugueses Em uma grande Extensão Das terras Americanas No século Seguinte Quando se modifica A relação Das forças Com a Europa Com o predomínio Das nações Excluídas Da América Pelo tratado De Tordesilhas Portugal Já vê Alcançado Enormemente Na ocupação Efetiva Da parte Que ele coubera Sim Mas aqui O Sérgio Furtado Ele está sugerindo Que Portugal Fez uma Ocupação Rouxa Do território Brasileiro E isso se deu Por conta Da extensão Do território Ocupado Beleza Justo Dizer isso Mas vamos então Já que nós terminamos O capítulo Recapitular Os fatores De êxito Que o Sérgio Furtado Está aventando Para a empresa Agrícola No Brasil Know-how Dos portugueses Participação Dos holandeses Na distribuição No mercado Europeu Financiamento Da produção Dos Portugueses Pelos holandeses Uso de mão de obra Escrava O uso de mão de obra De mais baixo custo Na visão Do Sérgio Furtado E a necessidade Dos portugueses De ocupar O território Com alguma atividade Enquanto Não se descobrisse Uma outra Ou seja Uma questão De emprego De capital De capital ocioso Certo Então Com isso A gente encerra O capítulo 2 De formação econômica Do Brasil E vamos partir Importante Da nossa historiografia Econômica Tá bom Uma Boa Manhã Uma boa tarde Uma boa noite Quem estiver assistindo Quem está aí ao vivo Com a gente Boa noite Uma boa sexta Sextou E um abraço Em todos Até mais